Era quase que uma coisa inquestionável. Eu acho que aquilo que nós liamos como uma notícia era verdade, ponto. Nós liamos uma notícia que saímos no jornal, é verdade, acabou. Era isto, era estar assumido. Eu acho que nos últimos anos, com o aparecimento de canais sensacionalistas e outras coisas do género, que o interesse não é dar informação, o interesse não é avisar, o interesse não é informar, o interesse é chegar primeiro e ter a maior audiência possível, entrámos na fase de val tudo. Eu acho que no caso do jornalismo em geral, e em particular no jornalismo automóvel, decresceu drasticamente. Porque eu imagino que uma pessoa que faça jornalismo automóvel há 20 anos ou há 25 anos, já deve deitar carros pelos olhos. Já deve deitar carros pelos olhos. E, portanto, acho que eu sou conhecido pelos meus amigos como o gajo está sempre a fazer post no Facebook do gajo que detecta erros ortográficos ou faz mal conjugadas nos artigos que eu leio na internet, escritos por jornalistas. E eu leio aquelas coisas e penso assim, pá, como é que este gajo escreveu isto? Pior, como é que o copywriter não viu isto? Pior, como é que o gajo que carregou isto no site não viu isto? É uma enxurrada de 7 ou 8 pessoas que não viram erros gramaticais, frases mal conjugadas, notícias mal dadas, pontuações mal feitas. Eu penso assim, pá, pelo menos quando um gajo fala não estão lá as vírgulas, estão lá os pontos e um gajo até perdoa os trejeitos, não é? Já ninguém vai dizer, eu estou muito bem, obrigado. É pá, eu estou muito bem, obrigado. Agora, se não pode aparecer, eu estou muito bem, obrigado, não é? E eu acho que, efetivamente, trabalhar jornalismo único e exclusivamente para as audiências trouxe um jornalismo, pá, de fraca qualidade. Que é quanto mais buçal, brejeiro, vulgar e menos interessante, pá, tanto melhor. Que é quando a malta vai toda a clicar no botão e toda a gente quer ler o artigo 10 vezes. Que é quando a malta vai toda a gente quer ler o artigo 10 vezes. Que é quando a malta vai toda a gente quer ler o artigo 10 vezes.